Música Bate ao tráfico de animais, uma operação do Ibama em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 277 animais silvestres em Sergipe. Informações com Raquel Alana. O Ibama e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 277 animais silvestres em uma operação contra a caça. Entre os animais estavam pássaros e jabutis. Os bichos foram encontrados nos municípios de Areia Branca, Frei Paulo, Carira, Nossa Senhora da Glória e em Canidé de São Francisco. Os agentes ambientais aplicaram 19 atos de infração, o que resultou em uma multa de mais de 310 mil reais. A operação, que foi denominada Migratórios em alusão às aves migratórias, fiscalizou o transporte regular de animais e equipamentos florestais. Além disso, o Ibama também recolheu 32 sacos de carvão vegetal sem licença. A maioria dos animais foi levada para um centro de triagem de animais silvestres aqui em Aracaju e a outra parte para soltura em áreas de vegetação preservada. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede. Raquel Alana, de Aracaju Raquel Alana, de Aracaju Raquel Alana, de Aracaju Raquel Alana, de Aracaju